Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo família. E no vídeozão de hoje, a gente vai tá mostrando aí mano, aquela famosa votação que teve no nosso Tysol e Defensa no Discord, no qual a gente tinha feito aí mano, um videozinho falando do Garou ou do Zabuza. E aí mano, veio o Garou 4 estrelas, a gente esperava que fosse pelo menos 5 né, Se fosse o Zabuza ele teria vindo 4 estrelas também? Bom, pelo menos agora a gente sabe que eles tem os Zabuza ali, e a qualquer momento ele possa tá vindo na atualização. Então, já é um personagenzinho, e na proximazinha a gente já pode tá contando. A questão é, 4 ou 5 estrelas, se não sabe. Tranquilo galera? Então, no vídeozão de hoje, a gente vai tá testando ele, beleza? Antes da gente tá indo lá na partida, eu quero tá vindo aqui ó, meu Deus do céu galera. Vamos ver se vai vir alguma coisa boa? Vamos ver. Lembrando tá, as próximas danos a partir de agora família, elas não devem tá trazendo mais XP6, Devem tá trazendo as cápsulas, tranquilo? Vai vir Epicozinho? Ah, não veio o Epico. Mano, vou tentar mais uma. Pera, eu tô confiante. Eu tô confiante família. Vem? Vai vir? Ih, já passou a lenda, já passou o Epico. Eita prila, o negócio tá complicado pra gente hein rapaziada, tô até ficando triste já. Mas tudo bem. Bora lá, tá testando esse garoto. Ele veio, mano, um dia depois da atualização. Não sei se a rapaziada viu, mas vamos lá tá testando, beleza galera? E não esquece tá aí mano, entrando na Project Z e colocar o código Chicão. Show? Então, bora lá pra partida família, que eu tô bastante feliz. Bom, eu vou começar aqui mano, a partida padrão do padrão, tá ligado? Vou dar aquela farmadinha bonita que a gente gosta. Porque né mano, não pode faltar o farmadinha galera, o farmadinha não pode faltar nunca. E olha, tem muita coisa pra gente tá vendo da atualização ainda, tranquilo? Então fica de olho no canal, se inscreve. O YouTube tá tirando muito as notificações, tá tirando aí mano, os inscritos também. Então veja se você tá inscrito, chama seus amigos aí pra tá ajudando o canal, beleza? Mano, a gente já pegou 90k ontem, aí eu acordei, menos 300. Todo dia tá assinando assim galera, eu tô ficando estressado com o YouTube. Você já conhece o aplicativo Project Z? Não? Então vou tá te mostrando agora meu parceiro. Pra se cadastrar, é padrão né família, vocês já sabem. Na hora do cadastro, não esquece de tá utilizando o código Chicão hein família. Agora você tem literalmente um mundo em suas mãos galera. Você pode clicar em conhecer e mano, vai te encontrar algum amigo aleatório no mundo. Acabei de encontrar o meu. Crie grupos também, clique no botão de mais, post ou chat. Escolha o que você quiser, ou pode fazer os dois. Aí ó, fácil. Pode tá entrando em grupos também. Basta aí mano, você tá pesquisando o que você quiser. Procurei grupos de LOL por acaso. De Roblox, que né, não tem como. Grupo de anime, que mano, que igual o anime vai ser o melhor né galera. Ou qual personagem. Você pode inclusive fazer teste ocular. Gatinho fofinho! Participe de chats galera. Você pode inclusive mandar diversas coisas. Por exemplo, dados galera. Mano, vou mandar um dado aqui. Vai vir o número 6. Vem o número 4. Cara, joca em p... Veio pedra. Você pode participar do meu grupo também hein. Chega mais mano. Chico p... Não esqueça de entrar no nosso grupo galera. Use o código chico. Link tá na descrição pra você poder baixar aí mano. O aplicativo sensacional. Vamos aqui galera. Vamos tá testando ele. Só vou deixar aqui o... Gênus ali atrás. Só pra ficar bonitinho. Pronto, pronto, pronto. Vamos ver se aí... Se é o novo melhor 4 estrelas cara. Eu quero saber se é o novo melhor 4 estrelas rapaziada. Bom, a gente já pode tá vindo aqui. Que tem 4 segundos por ataque. Tá passando bastante personagem. Já não tô curtindo muito. Mas tranquilo né. Começa com 500. O alcance dele é meio triste. O alcance dele tá meio triste rapaziada. Deixa eu ver aqui se ele vai matar todo mundo. Né. Né. Acho que a gente tem 4 estrelas melhores aí hein rapaziada. Fala pra vocês. Que sei lá hein. Mano, deixa eu colocar aí logo ele no máximo que tá me dando. Uou. 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 Achei interessante já hein. Já achei interessante. 6.885. Alcance 55 e 4 de ataque speed. Pô cara, 4 de ataque speed é bom hein rapaziada. 4 de ataque speed é bom pô. Mano, olha a range dele aqui. 6.000 de ataque. Pra um 4 estrelas. 4. Ué. Amigo. Já tô pensando neles 5 estrelas. Já tô pensando neles 5 estrelas. Imagina. O cara vai ficar brokenzão. O cara vai ficar broken rapaziada. Se liga. Deixa eu tá colocando agora outro. Pra eu tá vendo aqui. Ó. O custo dele não é tão alto. O custo dele não é alto família. Ele só tem 2 ataques pelo visto. Nossa mano. Esse ataquezinho aqui de grama aqui bonitinho. É mano. É isso. Ele só tem esses 2 ataques. Bom. Ele só tem esses 2 skillshots. Mas se liga. Se ele vier um 4. 5 estrelas na verdade. Ele vai tá vindo forte tá. Ele não vai vir tão fraco assim não rapaziada. Ele já é meu fortinho. Ele já tem 4 de ataque speed. 6.000 de dano é mais ou menos. Tá ligado? Eu acho que no futuro aí mano. Se ele vier. Ele pode ser meta. E espero que seja né. Porque já tem um tempo que a gente não tem um personagem meta dentro do jogo. Tá ligado? Então. Já pode ser um ponto positivo pra gente. Tá? Pro futuro. Pra esperar um personagem novo. E muito bom. Bom. Espero que pelo menos seja melhor do que o Bakug... O Bakug, né. Ou o Bakugan Guerrata de Batalha. Se você entendeu a referência. Eu sei que teve inscrito lá. Respondendo falando nos comentários. Porque entendeu minha referência. Vem. 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 Ó. Se a gente analisar. A gente pode tá pensando. Que o Bakugan Guerrata de Batalha. Vem assim. Vem. 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 Tá quase na metade. Depois triplica. Vai ficar mais forte. Tá ligado? Aí o ataque speed. Pô. Meio tenso. Já. Né. Meio tenso. Mas. Conforme eu acho que o máximo de ataque speed dele no Mega Raro pode ser 5. Tá ligado? Eu acho que 5 já é um bom número. Se passou de 6... Galera. Aí eu já fico meio tenso. Passou de 6. Eu já fico... Valeu. Falou. Até o próximo. Porque isso não vai dar muito bom. Tá ligado? Mas. Todavia. Por entretanto. A gente vai tentar aqui. Olha. Ver como que fica com... Como é que com o Arvin? Ele pega 20k de dano. Esse aqui pega 41k de dano. Aí vocês param pra pensar que tem um... Como dizer? Um 4 estrelas com a metade do dano que tem uns 5 estrelas. Fica meio... Realmente meio preocupado aí, né? Com essas 5 estrelas, né? Família. Que pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Ah, esse bagulho poderia ter vindo mais forte. Vocês nos acham, família? Eu ouvi muita gente falando que ele poderia sim ter vindo mais forte. Tá? Mas. Agora, cara. A gente esperar aí o Garou. Tá ligado? 5 estrelas. Esperar o Zabuza. Que ele também veio na atualização. Né? Só que poderia ter vindo. No caso, pra dentro do jogo. Sendo que ele já tá feito. Porque eles colocaram lá uma votação. Então. O Zabuza tá feito. Agora, a questão é. Será que o Zabuza também era 4 estrelas? Ou ele era 5 estrelas? Essa é a lei da verdade agora, família. Não tem como a gente tá sabendo. Beleza? Vamos ver se na próxima atualização o Zabuza aparenta aparecer, né? Ou não. Agora, a questão é só a gente tá esperando mesmo esse ser humano tá aparecendo. Tá? Mas, galera. Mas aí, escreve nos comentários também. Se vocês conseguiram pegar a Big. Mano, não tem como. Aquela dungeon lá é impossível. Tá ligado? Tô pensando em fazer live no dia da dungeon. Beleza? Mas aí, eu ainda não sei. Não sei. Porque, cara. O pessoal tem que tá ligado na dungeon. Tá ligado? Eu vou talvez até poste aí, mano. Como você deve tá se jogando nessa dungeon. Entendeu? Só pra galera ficar tipo... Tá. Eu sei o que fazer. Eu achei o Kanek. Eu ainda vou fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo especial pro Kanek. Acho que eu vou fazer no Infinity. Só pra galera tá vendo, mano. Que eu dou nenhum... Ele é assim, absurdo. Eu gosto muito do Kanek, galera. Não tem vocês, mas... Eu achei ele um personagem bem interessante, na verdade. Tá? Então, galerinha. É aquele jeito. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha o canal com seus amigos. Que vai tá ajudando demais também aí. Beleza, galera? Então, grupo no Roblox. Grupo no Discord. Também tá on. E esse foi o Garou. 4 estrelas aí, família. Bom, a gente tirava um 5, né? Pela votação. Mas veio 4. Deixa eu fazer o quê? Uma hora vai tá vindo 5. Impossível esse personagem ficar assim. 4 só. E eu espero que venha uma Nezuko também. 5 estrelas. Pra combar com o Kanek. E aí eu acho que o daninho vai ser imoral. Vai ser imoral. 4 segundos. O Kanek dando... De attack speed. Pá, sangramento. Pá. Nezuko. Pá, 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 pá. Mano, eu espero muito que esse combo venha no nosso site aí. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta, compartilha. E é isso. Acho que eu já falei, né? Então, um grande abraço. Beijo. E fui, família. Até o próximo. Tamo junto. Tchau. 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 E aí